Vou, 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 vou Rima mais alta agora Rima mais alta, eu vou esculachando Eu comecei então, meu mano, é porque eu já vou me adiantando Os papos, eu mandando aqui pra tu Eu já comecei, eu vou acabar aqui contigo no Urubu E depois do dia que é chama O que tu não sabe rimar, tu não tem fama Só fama de famosinho Mas sua rima no Facebook não adianta não, não Falou de Urubu, faz a conta de Urubu Conversa com ele, quando eu tô no manhã de aburrida É que a gente tem uma boca, você vai dar percebente Eu vou me adiantar, eu vou me adiantar Aê, com todo suspeito, hoje eu te mato E faixa amanhã, vira suspeito Eu tô te mato, tu não tá se defendendo Mas mano, tu tá tudo realmente, tá fedendo Eu já comecei aqui, porque tu tá fedendo E não tá mandando um frio Vai aqui, tu se banha Vai aqui, se liga, porque rima não é lasanha Tu se acanha, aqui é sem vacilação Tu que não tomasse banho E o teu baixo tá um canhão Eu vou te ensinar aqui, amigo Para o rap no aí Rap é compromisso Sabe que não entende aqui Fica, ó, manda tua rima aí A chate é o frio Rap é compromisso, pode ir pra Pega o teu banquinho, junta com a galera que eu vou te ensinar Me chamar de professor, porque muita aula eu já tô dando Meu Deus, aqui eu vou mais profissar Se eu passei professor, tu nem sabe ensinar Porque tu até agora não falou nada Me mandaria tuar e profissar Então, eu ensino com medicação Porque é uma luna ruim E que não presta atenção E chegar em casa, o caderno em branco não tem nem dever Então, então, então Me diz o que é que tu merece Tu não tá com 21 anos na cara E para se põe na quinta série Todo que aí eu vou te ter Mas aprendendo a rimar Mas falta aprender a ler Não é ligeira A rima aqui é verdadeira Eu sou sincero Porque tua mente tá cadeira Aqui tu diz que é guerreira Mas eu sou de capoeira Eu tô ali no meu golpe O golpe é sujeira Sujeira, mas tu não tá inteiro Eu estudo no trabalho E ganho o meu próprio dinheiro Não é sozinho Ainda aguento aqui na batalha Cegando com a farinha Só que tu não tá entendendo Eu não sou qualquer um Eu represento essas negas fazendo E eu não tô achando, mano Tu não sabe disso As negas podem crer Mas as negas tá ciente Que aqui nesse round tu vai perder Mas nesse jeito aí é só lamento É sofrimento Porque fachá contém conhecimento Eu vou falar que tu vai ser com ela Se eu perder essa batalha Eu vou dizer, meu mano Foi por ela Gol Begiu, fica de boinha A panela eu boto no teu crânio Menina maluquinha Gol, 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 gol Gol, 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 gol Eu vou falar aqui da tua panela Eu sou maluca, não é ruim Eu maluca aqui que te queda Vou ficar com a panela na cabeça Que eu vou te ganhar Vou É pra ela, meu irmão Tá comandando aqui no ProCD Eu comecei agora há pouco Já tô melhor do que você E a gente vê que tu já parou Eu aqui surrei e tô mandando um gol E tu tá aí só olhando pra mim Dizendo meu Deus viu Como tu tá assim Não, 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 não Parou, mas não importa Mil atlinhos presos e continuou Continuou, mas sucessou Agora a junha batalha caiu E o facharado apanhou Já levantou, já rebateu Caiu de novo, quando fui levantar De novo eu me morreu Já tá abrida, tá na batida Porque o faixa manja muito nessa briga O beat trava, tá nas alturas O beat travou porque ele reparou tua feiura O mundo aqui na improvisação Tu me apanhou porque nem tu consegue me ver no chão E tu sabe que eu sou muito fana Tu sabe que aqui não tu não alina a sua banda Consigo não, não se iluda Peguei tu socorreu Vou dizer boneco de motão Que papo feio parece a obra Eu sou boneca de macumba e tu é bonequinha de Xangô Que papo feio parece a obra Eu sou boneca de macumba e tu é bonequinha de macumba É mais maga que a de pano Eu vou ouvir falar Como que eu se lembro pra tu bater o sarro e logo engordar